No programa de hoje nós viemos conhecer esse Aras que trabalha com a criação de mini animais. A propriedade fica em Matias Barbosa. Estes cavalos aqui são os garanhões. Codornas, galinhas d'Angola, peru, pavão, porquinho da Índia também fazem parte da fazendinha. O pequeno Eduardo com menos de dois anos se entrosa bem com os animais. Os coelhinhos também fazem sucesso entre as crianças. Aqui no Aras tem muitos, né? Eles procriam muito fácil. E a Rosana estava me falando que no período pós-Páscoa eles recebem muita doação. São pessoas que ganham às vezes um coelhinho de verdade, de presente, não tem como cuidar e acabam doando aqui para o Aras. Aí vem visitar final de semana. E enquanto a gente brinca aqui com os coelhinhos, eu vou te mostrar uma matéria que apicultores do Vale do Aço recebem incentivo para a produção de mel. Olha só que bacana! O conforto do asfalto não quis saber de carona nessa estreita estrada de terra. Nossa viagem foi assim. Buracos e piso irregular acenderam o alerta para ter mais atenção ao volante. A área em que nós estamos é de preservação ambiental. Fica numa região de plantação de eucaliptos, nos arredores do município de Belo Oriente. Percorremos alguns quilômetros mata dentro até chegar no nosso objetivo. Conhecer um projeto desenvolvido pela Cenibra e apicultores do Vale do Aço. Bom pessoal, nós agora interrompemos a viagem porque já estamos numa área que é conhecida por ter vários apiários. Um deles é o do Nardelli, né Nardelli? Essa distância que a gente está aqui do seu apiário ainda é considerada segura para a gente estar sem a roupa especial. Sim, a partir desse momento é obrigatório o uso de equipamentos. E a questão de proteção, uma vez que as abelhas são agressivas. Você estava me contando, são mais de 40 apiários aqui nessa área. É, nós temos 42 áreas aí com abelhas. Então assim, a cada 2 quilômetros existe aqui nessa região do apiário. Até então nós estamos seguros. Seguros. Bom, em cima do capô do carro, a jaqueta do apicultor, né? Essa roupa especial não deixa a gente ser picado. Correto. O apicultor, ele tem que prezar principalmente pela questão de segurança. E a jaqueta é imprescindível, não tem como mexer com abelha sem o uso da jaqueta. As luvas e uma outra camisa de manga comprida por baixo. E a calça e a bota? A calça e a bota. Com certeza, sem esses equipamentos, é impossível mexer com abelha. Nós já estamos então com a bota e a calça. Vamos terminar de vestir o restante da roupa para a gente ir até o apiário do Nardelli logo ali na frente. Já estamos prontos. Jaqueta, luvas, calça e botas. E além desse equipamento, o fumegador. Nenardelli, que serve para quê? O fumegador, ele é para produzir a fumaça. E ao contrário de que as pessoas pensam, a fumaça, ela não acalma as abelhas. A abelha entende que há um risco de incêndio na caixa, enche o abdômen de mel para poder abandonar a caixa. Nesse estado, ela tem dificuldade de voar e inclusive de ferroar apicultor. Bom, agora a gente vai caminhar para o apiário, está logo atrás aqui dessa mata. E mostrar para vocês quantas colmeias existem lá e como estão essas colmeias. Os apicultores têm os apiários localizados em pontos estratégicos. Esse do seu Nardelli tem 12 colmeias. E cada uma delas chega a ter em média 130 mil abelhas. Levando-se em conta essa quantidade. E as outras colmeias, acreditem, a nossa volta pode ter mais de 1 milhão e 500 mil abelhas. E não demorou muito para que elas ficassem agitadas. O néctar das flores sugado por elas é trazido para as colmeias. Dá para perceber com a construção de cera na lateral do quadro, que a produção está em alta. Ou seja, quando a abelha está produzindo esse volume de cera que vai além do quadro, significa que nós estamos aí com a florada boa e aberta. Então, em um prazo de mais uns 10 dias, essa colmeia aqui já vai estar com o mel pronto para ser colhida. Os apicultores têm na natureza a fonte da matéria-prima. Além disso, eles podem colaborar com a cenibra, no sentido de proteger a floresta contra o desmatamento e extração de madeira irregulares. Um projeto que possui significados ambiental, econômico e social para a região. Nós temos hoje 13 contratos de parcerias com associações de apicultores, onde são cedidas áreas para essas associações. Hoje, praticamente 100% das áreas da empresa, que são 255 mil hectares, estão nesses contratos, onde os apicultores exploram a atividade de apicultura nessas áreas. Atualmente, 13 associações fazem parte do programa. A gente visitou a do Seu Nardelli, que fica na cidade de Belo Oriente. Aqui, as melgueiras são desorperculadas. Com o auxílio de uma colher, é retirada a capa que protege o mel. Em seguida, os quadros são colocados na centrífuga. O que escorre no filtro vai para os decantadores, onde fica de um dia para o outro. E, por fim, enche os latões de 300 litros que vão seguir para a Pivale. O tesouro da região, que enche de esperança quem aposta no produto valioso e que lembra o ouro. O município de Belo Oriente produz, por ano, cerca de 64 mil quilos de mel. Só a produção do Seu Nardelli é a metade disso, 32 mil quilos. O mel, depois de vazado no tambor de 300 quilos, ou em Bombonas, ele vai para a Pivale, onde é feito um lote homogenizado para depois, posteriormente, a venda. Aqui na região, 100% é exportado? 100%. O mel que é vendido no mercado aqui não chega a atingir nem 5% da produção. Todas as associações dependem da Apivale, Associação dos Apicultores do Vale do Aço, com sede em Ipatinga. Geram emprego e renda para centenas ou milhares de pessoas que são beneficiadas por essa cadeia produtiva do mel. Hoje, são mais de 200 apicultores no contrato direto, que em média cada apicultor tem 6, 7 pessoas que trabalham com ele. Então, é um projeto de geração de renda, onde fornece toda uma cadeia de produção mesmo, com empregos diretos e indiretos. E tem, né, dessa parceria, média de 5% é repassado para sem livre. Esse 5%, ela faz destinação para eventos, para distribuição com empregados, em estandes mesmo, para divulgação do projeto. E é com essa mesa bonita de café da manhã que a gente já vai chegando no finalzinho do Café com TV de hoje. Tem 8 anos, né, Rosana, que vocês voltaram com a criação de Mini Animais. E há 5 anos vocês resolveram fazer o restaurante, né? É, aí nós conseguíamos, né, abrir o restaurante, né, assim, atendendo a pedido mesmo de pessoas que vinham, né, visitar ou até mesmo comercializar os Mini Animais. Porque vocês faziam exposições. É, faziam exposições e com isso a gente fazia divulgação. Então, veio a ideia, né, dos próprios clientes de abrir o restaurante. E aí, agora em novembro, nós vamos fazer 5 anos e o restaurante está aberto. Rosana, então, muito obrigada por ter aberto o Aras para a gente. Eu que agradeço. E olha só, eu vou encerrar o programa de hoje junto com as crianças, fazendo uma coisa que elas também adoram. E quem vier conhecer o Aras também pode fazer, que é andar de charrete. Dá licença, posso subir aqui? Quem vai me guiar? Eu sou vocês, é Esther? Vamos embora. Tchau, gente. Até semana que vem.